Fala aí, turma! Todo mundo sobreviveu ao fim de semana? Então, vamos comigo hoje, porque o programa vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou socar de notícia. Então, pega o seu paraglider e desce comigo de acala para as horas do homem, porque a gente já vai chegar no tridente cerimonial. Bora lá! Começando com o Far Cry 5, o jogo vai se passar nos Estados Unidos, na região de Montana, e recebeu quatro vídeos de teasers. Os vídeos surgem depois de terem encontrado a equipe contratada para fazer esses filmes promocionais do jogo há poucas semanas. Podemos ver partes do condado de Hope County em cenas live-action que parecem revelar um jogo mais contemporâneo e com uma pegada redneck. A revelação completa do game vai acontecer no dia 26, sexta-feira agora, às 10 da manhã. E todo mundo sabe que os filmes de Resident Evil não são apenas a melhor adaptação dos games para o cinema, como provavelmente a maior obra-prima da sétima arte já vista na humanidade. Isso é tão verdade que saiba agora que a franquia Resident Evil vai ser rebutada no cinema. E se prepara porque já estão praticamente confirmados seis novos filmes. A informação vem de um dos membros do painel da produtora que detém os direitos da franquia no cinema. Mais seis filmes de Resident Evil. Já que estamos aqui em cinema, eu sigo para contar para vocês que o novo Homem-Aranha, Tom Holland, será o ator responsável por interpretar Nathan Drake no filme de Uncharted, que já está há algum tempo em produção. Para explicar essa juventude, provavelmente a história será um prequel e vai contar a vida do jovem Nathan enquanto ele está sendo treinado por Victor Sullivan. A Sony foi a responsável pela escolha de Holland para o papel. O ator de Sully também já está confirmado e ele será Antônio Fagundes. Essa parte é zoeira, tá? Para quem está aguardando pela E3, o dublador do personagem principal de Days Gone disse que o jogo estará de grande forma presente na feira. Desde que foi revelado, pouco foi dito sobre o jogo. Lembrando que ele é desenvolvido pelo estúdio interno da Sony, a CIA Band Studio. Sabe qual foi a última franquia original deles? O saudoso Syphon Filter. Eu já mencionei aqui várias vezes a pouco conhecida franquia Written in Heaven da Nintendo que eu sou fanático. Até falei no Tezeira sobre acessibilidade nos videogames que ele é um ótimo jogo para quem é cego. Agora, olha essa notícia que sensacional. Um garotinho cego do Japão mandou uma carta para a Nintendo falando que ama videogames, mas que praticamente não pode jogá-los, com exceção de Written in Heaven. Ele conta que fez pontuações perfeitas em todas as fases e que não perde de nenhum amigo e que gostaria de ver a Nintendo lançando uma continuação. A empresa respondeu com duas cartas. Uma em braile, agradecendo as palavras do jovem Hibiki e avisando de que o seu pedido foi passado para a equipe de desenvolvimento da empresa. E que eles pretendem continuar fazendo jogos que todos possam se divertir. Aliás, falando em Nintendo, lembra que eles descontinuaram o NES Mini no mês passado? Pois saiba agora que as pesquisas do grupo NPD revelaram que o NES Mini foi o segundo console mais vendido nos Estados Unidos no mês de abril, atrás apenas do Switch. Putz, a Nintendo lança o SNES Mini no fim do ano, pelo amor de Deus, e depois relança o NES Mini para a galera. O que custa? Yoga! Tá empolgadão com o Final Fantasy VII Remake? Mas queria ver Zidane ou até mesmo Rinoa ganhando versões HD-zonas com gameplay atualizado? Seu sonho não é impossível, de acordo com o produtor de Final Fantasy XII Remaster. Ele diz que as aventuras antigas de Final Fantasy não entregam conteúdo suficiente para serem apenas remasterizadas, e que se acontecer, provavelmente esses jogos seriam reconstruídos para os dias de hoje. E que toda a Square quer ouvir sempre dos fãs, se eles querem remasters ou remakes dos jogos, e baseiam muito das suas estratégias de acordo com a demanda desses fãs. E aí, qual Final Fantasy você gostaria de ver glorificado com a tecnologia de hoje? O meu é, sem dúvida, Final Fantasy V. E o novo Dragon Age está em desenvolvimento, mas nada se sabe sobre ele ainda. A informação vem através do escritor Alexis Kennedy, que confirmou estar trabalhando em uma parte do lore do novo jogo, mas que não pode dar mais detalhes. A BioWare confirmou à Polygon que Alexis está envolvido com a produtora, mas que não pode falar nada sobre Dragon Age ainda. E a Bandai Namco confirmou que o Switch vai receber um port de Dragon Ball Zinoverse 2. A versão relançada para o console da Nintendo vai ter suporte à batalha com aparelhos próximos, suporte a controle de movimento e batalha local em tela dividida. Apesar do relançamento ser maneiro, lembramos que recentemente foi anunciado que o Switch tem 20 jogos sendo desenvolvido no Japão com a Unreal Engine 4. E eu espero que esse não seja um deles, e sim que a maioria sejam novos títulos. De qualquer forma, está aí uma ótima opção para quem pegou o Switch e acabou deixando o Zinoverse 2 passar em outras plataformas. E essa aqui entrou depois de tudo pronto no final do laço e é a bomba do dia. Red Dead Redemption 2 foi adiado para o ano que vem, oficialmente declarado pela Rockstar. A publicação com poucos detalhes veio acompanhada de um pedido de desculpas e uma promessa de que teremos mais detalhes do jogo durante o nosso inverno. Segundo a Rockstar, esse é o seu primeiro grande jogo criado do zero para a atual geração de consoles e eles precisaram de mais tempo para entregar a melhor experiência possível aos fãs. A parte boa é que junto com a declaração nós tivemos essas novas imagens reveladas que vocês conferem aí. É decepcionante, mas se for para o jogo ser ainda mais monstruoso em seus detalhes e qualidade, é um ótimo preço a se pagar, não? E esse foi o nosso Checkpoint Relâmpago hoje com mais notícias, mais rápido. Mas é que tinha bastante coisa para falar e eu achei melhor fazer dessa maneira ao invés de normalmente entrar um pouquinho mais em detalhes. Não sei o que vocês acharam, conta para mim aí nos comentários. Curtiu? Deixa aquele like. E se quiser ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia, dos games e da culinária virtual, destruidora, retumbante, inscreva-se aqui no canal do Tecmundo. Obrigado pela companhia, galera, e até a próxima.